o final o cara o manda um papo lá em cima lá porque você está de ferro aí você está de ferro o cara anda com o outro está com o pé na orelha não, ele falou que ele está de ferro uma merda, uma merda não, vou mandar um papo lá em cima, lá para os caras lá queridos marca uma pedra está tudo gravado tem que respeitar as pessoas a única coisa que eu falo é que você tem que respeitar as pessoas mais nada você não respeita ninguém você acha que a vida é assim esse tumulto é essa coisa que você vive fala meu filho vamos cortar a gravação agora um pouco porque eu sei que vocês estão gravando mas pelo menos um tabulano do terceiro só qual é a realidade o cachorro está entendendo na terra mesmo eu vou e mando um terço negócio depois não depois é um caralho você tem medo daquele cara ali? olha a cara dele de mal para vocês olha ali oh meu Deus você está matando todo mundo pô cheguei 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 foi ele pô já acabou fazer mais foi ele pô não não agora cadê ele? seu cara que é dele? tá me ouvindo? não olha as coisas tem que ser de acordo já agora vamos Obrigado.